O que é que vocês ligaram, Luiz? O que? O que? Eles não podem derrotar eles em trabalhar... O que? Sim, Fortnite tá fazendo parceria com a Marvel de novo, eu acho. Eu vou fazer o negócio no Instagram desse negócio. Mano, a primeira coisa que eu pensei foi, eu ainda não terminei o passe? Como assim? Não terminei o passe? Não pode acabar a season? Eu achei que foi muito rápido essa season, eu não terminei o passe, eu vou acabar hoje o passe junto com vocês. E pra comemorar eu vou usar uma skin do passe. Nunca usei a skin do Akame, nunca na minha vida, não vai ser agora. Então eu vou colocar também o machado dele lá. Hoje a gente tem esse passe. Mano, a picareta é bonita, mas o Akame é gordinho, essa saia dele não combina muito não. Quem é só pra falar que ele é gordinho, né? Mas tá bom. Só falando que faz muito tempo que eu não jogo Fortnite, tá? Porque meio que eu dei uma parada, pra não ter percebido que eu parei um pouquinho de fazer vídeo de Fortnite. Porque eu comecei a gostar de Overwatch Apex, então... Mas tudo bem, eu vou continuar jogando Fortnite. Porque eu vi os negócios de vingadores e parece que tá bem legal. Onde é que tem pra cair? Lago da preguiça. Lago da preguiça foi onde eu caí e consegui a primeira vitória no teclado e mouse. Nossa, então aqui vai ser o lado da preguiça mesmo. Balas... Aqui. Agora eu não sei qual que é o melhor estratégico que eu uso essa aqui. Não faço a menor ideia. Ai, uou, 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 tá escolhendo. Essa. Um nível inteiro pra eu passar ainda. Ah, eu vou ganhar essa parte daqui, daí vai tá GG. Meu Deus, eu não sei se é bot. Eu não sei mais nada nesse jogo. Eu não sei mais também nem no tratativo. Nem construir, nem fazer nada. Próximo. Eu vou em fontes. Fontes também gostam de cair. Fontes eu sei, eu lutei bem. O que é aquele trem ali? Coloquei pra fontes, eu vou cair bem ali. Parece que caiu um meteorito. Ih, tem um cara indo. Uma bola preta ali, eu quero pegar. O que é isso? O que é isso? Um quadradinho no chão, o que é? É o martelo do Thor. Que da hora. Não dá pra pegar? Mano, que da hora, velho. Agora eu fiquei ensinando que eu vou morrer. Mas achei muito da hora do mesmo jeito. Fala, Sônia. Ela tem um botão de ferro. Nossa, eu quero essa luva. Nossa, como é que pega essa luva? É. Quanto que você pagou, amor? Eu sou pago. Pronto. Mano, como é que pega aquela luva? Eu queria aquela luva. Ai, ai, ô, ai. Eu tentei fazer amizade. Ó, alguém nos comentários. Como é que... Aliás, não porque eu vou dar os comentários, mas eu vou demorar muito. Youtube, como pegar a luva do Homem de Ferro no Fônia. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ir na loja do seu console e baixar o beta dos Vingadores. É um beta grátis e também está disponível hoje e no próximo final de semana. Então, se você não tiver tempo... Hoje esse vídeo foi de 16. Ai, hoje já é 24. Pode completar a semana que vem, dia 22 e 23, que tá tranquilo. Então... Eu tô dia 24. Não pode 24. Ô, moço. Com licença. Pode dia 24? Pode, moço. Tem como pegar hoje? Vamos ver, vamos ver. Não, só foi... Ah! Eu perdi essa luva, mano! Ah, não, velho! Vai lançar na loja? Você lança na loja, ó. Olha o Icone que eu aqui. Eu tô muito triste porque eu perdi aquelas luvas, mas eu perdi muito aquelas luvas. Mas eu não tenho um PS4 que podia ter baixado a beta, jogado a beta e pegado a luva, mano. Pronto. Alex. É o cara ou sou eu que tô lagado? Eu tô sem base no quadro. Tá. Eu vou lá pegar aquele cara. Se eu morrer, esse cara eu vou ficar realmente muito triste. Vou... Sei lá, só ficar triste mesmo. Tá, mamãe. Tem um cara aqui. Pronto. Tô ouvindo um carro fazer vum vum. Nossa. Peguei. Falou, carinho vum vum. Tem outro cara ali com outro carro, mano. Quem vai dirigir é que sou eu. Vrum! Vrum! Não dá pra me acertar. O cara tá indo comigo. Mano, tá gente. Esse cara vai tentar beitar ele. Tá, tá quase chegando já no nível. Essa partida foi boa. Park de novo, porque park deu bom. Eu vou guardar ela aqui. Caguei. Quero pegar nível. Não pegar aquilo. Só nível. Eu vim pra outra pessoa. Tá, mas eu matei essa outra pessoa. Vou quebrar o cara aqui, ó. Nossa! Ah, mano. Eu nem vejo esses indivíduos naquele batatinha. Que eu sabia que esse cara, se eu não matar as batatinhas, eu ia ficar me enfeiando com esse cara aqui. Nossa, mano. Mas tá agindo aquele batatinha, velho. Ele nem vinha eu quebrar. Olha aquele nível que falta. Tá. É um bot. Tá, esse aqui não é. meu deus errou tudo vocês são os últimos dois de mochila que foram com os valdos aquela moeda de espirma não precisa que ela tá enquanto esse cara vai pra lá vou pegar aquela moeda de espirma não vai por lá porque a partir assim passei e é amassadito talvez um pouquinho melhor que me ensinou essa jogada manc da beira lixo nem pula e tá aliás foi o miguel que fez esse bagulho que tá parecendo pelo lado lá é para quem faz uma deus bela o tempo que eu faço uma deus bela sacanagem os baracura acabei de morrer mas tudo bem minha besteira foi ter subido na tirolesa não deve ter subido na tirolesa cavaleira eterna e ancestral uau olha esse estilo que da hora também esse aqui eu ganhei um novo estilo dele né esse aqui da horinha também mas agora eu sou de pra você gostar não esqueça de se inscrever no canal dá um like aí me apoia aqui na loja do fortnite a cor de galvão 607 já já bastante aí e é isso mas eu falou e fui tchau e aí e aí e aí e aí